Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho, estamos começando mais um episódio de State of Decay 2. Estamos aqui na nossa base, estamos já com um novo veículo, um caveirão, um blindado, chamado Vandita. E vamos pegar a Nape hoje, que é a xerife, ela vai ser a líder da nossa base, eu tô querendo usar ela. Vamos mudar pra ela, pra fazer a missão. Inicia a missão, conheça os vizinhos. Vamos lá, vamos trocar pra ela. Ela tem uma Snape boa, né? E vamos falar com o Ivan, o enclave dos piratas. A gente precisa fazer algumas coisas na base. Hum. Hum, barco de brinquedo, garra vermelha, tenente. Certo. Então é um dos membros do garra vermelha. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa Snape pra ela. dela, vamos tirar ela, a Snape. Vamos colocar a Crossbow, né? Que a gente pegou no último episódio. Vamos pegar algumas setas, flechas comuns. Vamos com essa baioneta da primeira guerra. E vamos deixar aqui a munição. Vamos levar algumas coisas de... Vamos levar algumas coisas de cura. Deixa eu ver, equipa esse. Armazena... Coloca... Peraí, armazena isso. Vamos pegar... De primeiro socorro. Isso aqui restaura a saúde. Vamos pegar dois desse. Ou três. Vamos pegar esse aqui. Garrafa de analgésico. Certo. Três desse. E vamos... Não, vamos pegar esse aqui de analgésico forte. E vamos levar também, galera, um kit ferramenta pro carro. Talvez seja uma boa ideia. Gasolina. Não sei se vale a pena agora levar kit ferramenta. Mas eu acho que vale porque estamos sem a porta do carro. Perdeu uma porta do carro. Pra um feral. E vamos levar comida, né? Pra recuperar o vigor também. Cadê? Aqui. Bebida energética. Saco de lanche. Tá legal. Muito bem. Vamos lá reparar o carro agora. E vamos seguir pra essa missão. De conhecer os vizinhos em clave dos piratas. Onde que fica isso? Nossa, é lá embaixo? Nossa! Bom, por ainda bem que eu vou pegar gasolina. Agora eu sei que é uma viagem longa. Vou pegar uma gasosa. Pra botar ali nesse carro. Vamos com... Qual carro, cara? Vamos com um blindado. Vamos com ele. Rebaixar esse ali um pouco. A mala dele aqui é grande pra caramba. Olha só. Vamos reparar o veículo agora? Só por causa da porta, cara. É, vamos ter que melhorar ele. Pegar sofrimento do veículo. Não. Melhorar o carro? Como é que faz isso? Tem que melhorar o carro. Ah, tá. Kit de melhoria. Ok. Beleza. Vamos constar ele. Felizmente. Não tá tão danificado assim, mas vai ser necessário. Certo. Feito. Agora vamos avançando para a direção do... Eu falei bandida, né? Bandito. O nome do carro. Muito bem. Bora avançando. Eu fiz a missão do... Que isso, cara? Tem uma horda... Tem uma horda... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eles estão chegando na base. Hum... Bomba. Pega uma bomba. Rápido. Caramba, 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 caramba. Bomba. Rápido, rápido. Uma bomba. Bomba de cano. Ai, caraca. Fecha a porta da base. Meu Deus. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Olha a bomba. Ai, joga. Pegou, pegou, pegou. Pegou os carros também? Será? Ah, meus carrinhos. Que isso? Escrever. Ah, meu Deus. Foi, 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 foi. Foi, menos uma. Caraca, esse aqui está sem braço. Olha só. Caio, zumbi. Caramba, está sem estamina. Calmou, calmou, calmou. Muito... Olha aquele ali que explode. Puta, esgrila. Vamos, 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 família. Vamos, atira, atira, atira a base, atira. Nossa senhora. Bom, quero estar aqui para eles atirarem. Beleza. A flecha besta pode ser recuperada às vezes. Nossa. Bate muito. Pega, pega em linha, né? Atravessa, tio da Crosby. Eu quero fazer isso. Eu podia subir num carro também. Boa. 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 Primeira ordem que eu enfrento, galera. Acabou. Cai. Nossa, me mordeu o filho da mãe. Agora é você, meu irmão. Só é você agora. Cai. Cai desgraçado. Cai desgraçado. Uau. Frenético, esse começo. Toma. Você agora. Maravilha. Tem mais um vivo ainda? Caraca, brutal. Olha isso. Tem um vivo ainda? Puxa. Grila. Boa, boa. Bom trabalho, equipe aqui. Os carros ficaram, né? Como? Até que não estourou tanto. E aí, gente? Estamos ferrados para caraca. Ainda bem que eu trouxe essa bomba. Vamos comer alguma coisa para recuperar a vida? Ou eu posso gastar algo para recuperar a vida dela? Porque eu vou usar ela de missão, né? Deixa eu ver aqui. Tratar... Não, peraí. Ajuda médica. Esse aqui vai gastar quanto? Dois de médico. Temos quanto de base? Temos doze. Cara, eu vou usar anela porque a gente vai sair com ela. Inclusive, dá até para melhorar a enfermaria. O que ele faz? Produz kit de primeiro socorros. Também bota outra cama de tratamento. Com habilidade de farmacologia. Podemos fazer analgésico ainda mais forte para restaurar a saúde perdida. Aumenta o benefício da habilidade de cirurgia e patologia em ação de recuperação. Pô, legal, cara. Vamos melhorar isso. Caixa de produto químico. Vamos fazer isso. Vamos melhorar. Vamos fazer... Recuperar a enferida. Ah, pronto. Gastei. Vamos lá, vamos para a missão. Muito legal, cara. Essa parte do jogo. Nossa, é muito... A horda que está vindo. Viu como é que ficou mais difícil, gente? Que maneiro. Bom, temos quantas setas aqui sobrando? Onze. Seria interessante fazer mais algumas. Deixa eu fazer aqui mais algumas setas. Se tiver material para isso. Eu acho que eu tenho pouco. Na oficina. Produção de flecha besta. Tá, vamos fazer. Estamos com 40 agora. Não, 25, 6. Estamos com 31, por aí. 32. Acho que tinha uma na seta, gente. Gatilhada. Bom, vamos para 1.600 metros. É um caminho longo esse. Limpe os locais de cerco para melhorar a moral. É, ainda tem que limpar isso. Tem um inchado aqui na frente. Nossa, tá aumentando. Tá aumentando demais. A região aqui de peste. Nossa, isso aqui vai dar um trabalho. Vamos avançando lá para a região da missão. E vamos ter que voltar aqui. Para limpar isso depois, cara. Não vou poder adiar muito. Estava nível 1, nível 2. Agora é nível 3. Vamos em frente. É aqui o núcleo peixilento, olha. Nível 3. Que perigo. Essa região aqui está toda tomada. Perto da nossa base. Vamos ter que fazer a limpa depois. Olha, tem um shoppenzinho ali. Para cá agora. Vamos devagar para não danificar muito o carro. Essa parte aqui eu acho que eu nunca vi. Lago Abigail. É, essa parte aqui eu nunca vi não. Opa, fui olhar para o mapa. Esqueci que o carro estava andando muito rápido. Olha que lugar bonito, gente. Dá para atravessar o lago por aqui por cima? Deixa eu ver. Se eu atravessar aqui dá uma boa também. Mas ele está me mandando levar para a estrada. Tá, vamos seguindo. Vamos seguindo a estrada aqui. A gente já conhece outros lugares. Uma coisa que eu estou esquecendo de fazer é ir em cima das torres para olhar os lugares de interesse, né, gente? Tem que fazer isso também. Eu vou cortar caminho, galera. Tem mais estrada aí, mas eu quero cortar caminho por aqui. Como é que a gente descobre? Isso aqui é... Mansões Liberdade. É complicado porque eu morro aqui porque tem muita pedra. Cortar caminho por dentro aqui. Derrapando muito a savana na terra. Tem que tomar muito cuidado. A direção aqui muda completamente. Bora. Estamos chegando. 500 metros. Entrando agora em Prescott. Aqui tem um outdoor, né? Depois eu não sei o que vem nele para pegar... Liberar a área. Olha que lugarzinho maneiro, galera. Prescott. Caramba. Dá para entrar aqui? Nossa cidade pequenininha. De interior. E aqui fala com Eva. Enclave dos piratas. Para o carro um pouco mais afastado aqui. Vai vir alguns zumbidos aqui. Vamos matar eles. Sorrateiramente. Beleza. O que é esse cara? Olha esse. Meu Deus. O cara virou... Morreu em cima do trator. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Fale com o Evan. Bom dia. Boa tarde. Tem alguém na casa? Por de casa. E aí? Esses são os piratas. Vanessa, Lulu e Evan. Espero que você esteja tomando cuidado. Temos alguns vizinhos interessantes. Horda infestante de movimento. Como assim? A Vanessa e a Lulu podem contar mais sobre eles. Valeu pela dica. Não, pera aí. Pera, pera, pera aí. Essa horda está indo para onde? Fale com a Vanessa. Enclave dos piratas. O pessoal da Tartam Martins está sempre fazendo barulho até a tarde. Acho que algumas pessoas gostam de curtir. Não importa a situação. Festa? Parece perigoso. Com certeza. Tenha uma boa. E aí? Fale com a Lulu em clave sobre... Em clave das pessoas violetas. Pessoas do bom mar são assustadoras pra caramba. Parece que não confio em ninguém. Parece que eles são problemáticos. Talvez eu possa ajudá-los a ir com calma. Oh, definitivamente. Uhum. Então, e aí? O que a gente vai fazer? É isso? Vamos chegar lá na metamporrada? É isso? Conheça os baladeiros que vivem no Tartam Martins. Conheça o pessoal que pode ser perigoso que vivem no bom mar. Bom, a galera nos comentários sempre fala para poder tentar manter a paz o máximo possível. Porque uma hora ou outra... A gente pode precisar de novos sobreviventes. Vamos ver até onde isso é possível. Onde fica isso? 400 metros. Boa. Vamos embora. Fica aqui. Vamos por cima ou por baixo? Vamos por baixo. Ih, não dá. Tem um lago aqui. Dá para ir por ali, por acaso? É por fora. Vai. Pô, maneiro essa cidadezinha, galera. Bacaninha. Vamos por um mar aqui. Aqui na terra, começa a derrapar bastante. Cheio de subir nessa região. Opa. Ah, é treta? Meu Deus. Tem sua vida. Agora cai fora. Eita. Vamos pensar sobre isso. É porrada. É porrada. É porradaria. Não me deu nem chance de conversar. Vou tentar ir por trás aqui. Vou ter que matar sorrateira. São três. Três contra um. Complicado, hein? Já viu que não dá nem opção de fazer amizade. O enclave é hostil. Eles me viram? Me viram? Como é que me viram, cara? Chegando sorrateiro. Ele se esconde, é. Vem cá. O que eles estão fazendo? Não estou entendendo. Ah, está vindo. Caramba, eles estão se escondendo. Sabe o que eu estou pensando em fazer? Estava pensando em fazer esses zumbis chegarem junto aqui. Isso aqui quebra. Está vindo. Caramba. Está com uma marreta nas costas. Pô, eu pensei que dava para conversar minimamente com eles. Caraca, eles desviam bem rápido. que porrada. Uau, que porrada. São três contra um. Vamos na seta. Vamos na seta. Vai. Quando ele chegar, ele para perto, a gente atira. Ainda bem que eu não trouxe arma de fogo. Isso aí é chamar zumbi para cima das minhas costas. Vem, 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 vem. Caramba, galera, eles não estão colaborando. Eles estão... Não estão colaborando. Estão sendo muito amigos. Não estão mesmo. Nossa senhora. Calma. Putz grila. Eu acho que vou ter que tacar a bomba neles. Zumbi, não, zumbi. Não, 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 não. Vem para cá, zumbi. Vem para cá. Sai, caraca. Filha da mãe. Zumbi com tua peixe. Desgraçado. Quer saber de uma coisa? Acabou palhaçada. Junta vocês e devem tacar a bomba. Ah, dá para atirar em movimento. De boa o capiceta. Toma. Toma essa bomba. Isso aqui já foi. Acabou, meu irmão. Acabou. Dá para tentar conversar com eles, alguma coisa? Ah, levantou o filho da mãe. Cara, ele virou zumbi. Meu Deus. Que isso, cara. Antes que vire zumbi, né? Nossa, cara. Mochila pequena. Essa aqui é só para vender, né? Não vale de nada. São todos iguais. Mas eu vou levar para vender ou reciclar. Vamos soltar isso aqui, então. Sem seta para pegar. A morta de peste. Conheça os baladeiros de viva em um tartamate. Poxa, a xerifona aqui não é brincadeira não, cara. Ó, mochila 7 vale a pena. Isso é uma chave de grifo. Letalidade dela é menor. Vou deixar trazer o carro mais perto. É muito doido, galera. Nossa, eu não estava esperando um combate tão... Cerco. Prepare para a base. Para mutirão de hordas de zumbis chegando. Não acredito, cara. Não acredito. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Um cerco na base. Na hora que eu estou fazendo a missão. Meu Deus. Nove minutos. Meu Deus do céu. Logo agora que eu estou em missão de fora. Caraca, galera. Vamos lá. Pega tudo, pega tudo. Bota as coisas aqui dentro. Nove minutos. Tem que correr com isso. Correndo quanto tempo. Esse aqui tem mais alguma coisa. Na casa deles eu nem cheguei a verificar o que tinha. Vamos ver. Ela falou empty, né? Falou vazio. O território está com peste. Tem que matar os zumbis. Prepare a base para a multidão de hordas de zumbis chegando. Eu não acredito nisso. Bora. Parou toda a missão, né? Para poder fazer... Olha, tem mais uma assada aqui. Mata esse cara. Esse camarada. Cadê essa cata que estava aqui? Bora. Faça, 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 faça. Tem morto chegando aqui. Vambora. O que está mostrando aqui? Quatro centos metros. É a marcação que eu fiz. Conheça o baladeiro que vive em Tartan. Dá tempo ainda? Nove minutos? Pô, essa missão ela cancela? Se eu for fazer... Sai, sai. Deixa eu tentar chegar nesse lugar aqui para ver o que acontece. A nossa base... Faltam sete minutos. Deixa eu verificar se dá para ir para a base. É essa base? É essa horda errante que está chegando? Não, não é. É outra horda errante. É muito zumbi, gente. Bom, depois eu venho aqui. Vamos para a base. Dane-se. Qual que é a nossa base? Bora. Bora. Onde a gente volta aqui? Caraca, olha a horda, galera. Vai, 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 vai. Explosivo, explosivo. Outra horda? Meu Deus. Primeira onda chegando na perigo da base. Meu Deus. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Mais uma, mais uma vez. Estamos com bomba aqui. Gastei neles. Esse bicho está se reunindo para atacar a nossa base. Vambora. Eu acho que eu vou ficar com... Se eu pegar arma de fogo, acho que a seta está legal por enquanto. Vamos pegar mais uma granada aqui, uma bomba. Barulhento, fumaça, luz, mina de perseguição. Meu Deus. Não, acho que não tem mais bomba. Essa mina eu não sei se vale a pena usar agora. Vamos seguindo sim, cara. Vamos pegar mais cura. Estão quebrando a base. Caraca! Meu Deus! Eu não sabia que eles entravam assim. Isso foi a última, certo? É bom que a gente quer jogar com ela para poder... O berrador ali, é o berrador? O berrador me dá as wheelies. Não grita, não grita, não grita. Não grita, berrador, não grita. Mata ele de gritar. Mata ele, mata ele, cara. Mata ele. Isso. Morreu. Meu Deus. Se o berrador berra agora... Que é o que ele faz, né? Berra. Ia ser... Ia estar perdido. Bom. Tem uma... Ah, tem um outdoor aqui para subir também, para ver as coisas. Limpamos a horda? Segunda onda se aproximando do perímetro da base. Ai, meu Deus. Olha aqui, galera. Essas hordas. Um gritador, um bloater, sete zumbis. Dois zumbis, dois bloaters e um gritador. Tem um chave aqui do lado. Vamos tentar... Eu vou tentar... Deixa eu ver se dá para ver aqui de cima. Outdoor desbotado. Desbotado? Como assim? Vamos ver aqui. Olha a horda ali, galera. Horda. Farmácia. Eu acho que já vi em todos os lugares. Está faltando um único lugar para ver. Para ficar 100%. A horda está chegando. Ah, ele tem ali. Acampamento... Acampamento ao pé da catarata. Tá. Tem várias estrelas ali atrás. Não vimos aquilo ali ainda, né? Não teve nem tempo. O jogo é tão frenético. É tanta coisa para fazer. É muito legal. Vamos lá. Estamos com 17 setas. Vamos tentar matar eles antes que eles cheguem. Não sei que não vou ter ajuda aqui de ninguém, né? Não quero ir com a besta. Não sei se... A besta é bom porque ela atravessa, né? E pega de longe. Boa! Já peguei o explosivo. O ruim é que ele atrai mais, né? Olha ali o verrante. Calma. Ah, eles estão aqui na pedra. Aproveita. Pega aqui na cara. Que susto! Filha da... Tu veio de onde, cara? Ó, tem ali. Infectado. Pega em linha. Pega em linha. Tem mais um aqui atrás. Vou pegar esses dois aqui com um tiro só. Maravilha! Ah, porra. Frenético. Tá legal demais o jogo. Tem uma outra horda chegando. Não sei se essa era a segunda. É, era uma das outras. Tá chegando uma outra horda. Ou faz parte ainda esse? Tá embaixo da ponte, cara. Eles estão se espalhando pelo rio. Tô vindo pelo rio. Onde que esses danados estão? Tem uma caixa ali na água ou é o preço do mim? Uh, não posso cair. Lembra que eu caí da outra vez? Quase matei a mulher. Vamos. Tem mais, tem mais. Subindo essa pedra aqui. Não sobe não? Ah, tem mais um zumbi ali. Cara, não acredito. Consegui. Limpamos. Mas tem mais horda chegando. Mais horda. Mais horda. Meu Deus. Não acaba. Não acaba não, gente. Tá vindo por cima. Corre, 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 corre. Caramba, vou ter que fazer mais seta. Caraca, tá maneiro demais. Mas... Como eu não joguei o CTK muitas vezes. Eu joguei quando lançou o jogo. Estou redescobrindo o jogo e está maravilhoso. Essa atualização mudou muita coisa, né? Imagino que você que jogava antes deva sentir uma dificuldade maior. Pelo menos é o que tem relatado a galera nos comentários. Enxada aqui. Enxada aonde? Ah, ela ali paradão. Deixa eu fazer certa rápido. Aliás, vamos passar algumas coisas aqui pra ganhar moral. Na base. Não ganhou moral nenhuma. Que pena. Rápido, rápido. Deixa eu aberto, mas a gente já volta. Vai, mais uma... Nossa senhora! Ah, não, cara. Porra, não acredito. Aonde? Que gritou? Aonde? Tá onde? Tá onde, cara? Para de gritar. Oh, enxadão. Pegou de trás. Fica paradinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Uh, vamos! Caraca, a besta é muito boa. Olha aqui. Vamos pegar alinhado. Quatro. Deu três. Dois, sei lá. Mais um aqui. Esse aqui dá pra pegar na porrada. Vambora. Tem mais alguma horda chegando. Mais duas hordas chegando. Vamos separar pros desinchados. Esse aqui, vamos na porrada. Vem. Especializar. Sai! Segura. Estaminou, estaminou. Segura. É isso. Aonde? Tá onde o berrador, minha senhora? Fala pra mim. Ah, tá vindo ali da frente. Nossa, tá muito rápido esse? Que isso? Caralho, é feral! Puta merda! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, não, sobe no carro, sobe no carro, sobe no carro, meu Deus! Vai matar a mulher! Caralho! Nossa! Nossa, 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 nossa! Entra no carro, entra no carro! Massa, filha da mãe! A massa, isso, isso! Vamos bermudas! Massacre superou, massacre, massacre! Massacre, massacre! Massacre, massacre! Toma, filha da mãe! Ó o bopper ali! Screamer! Nossa senhora! Que perrengue! Que maneiro! Adorei! Adorei! Para mim... Que massa! Cara, eu botei... Assim, como vocês sabem, né? Eu botei no modo terror, né? No modo padrão. Tem piores, dois piores modos, né? Que é o letal, pesadelo. Vou te falar, meu irmão! Tá muito legal! É assim que tem que ser, apocalipse um biazinha. Perrengue atrás de perrengue. Quem vê The Last of Us, Walking Dead, sabe como é que é, né? Muito... E quase a gente perde... Dá o medo de você perder o personagem, que eu quero que ela seja a líder da comunidade. Nossa, agora voltamos para a nossa normalidade de conhecer os vizinhos. Que cerco, cara! Que... Que coisa... Que maluquice! Eu tenho que limpar isso aqui, ó! Antes que eles aumentem. Tenho que limpar essa horda aqui. Vamos fazer... Vamos botar ela para descansar. Vamos terminar a missão com ela. Aproveitar que está mais calma agora. Vamos terminar a missão com ela. De... Os baladeiros que vivem no tal... Como é que é? Tartan Marte. Vamos lá fazer isso. Esse aqui... Eu não estou com outra arma de fogo. Vou pegar uma pistola aqui. Nunca se sabe. A hora que eu vou ter que usar uma arma de fogo. Não é mesmo? Pega essa F45 tática que usa 0.45. Não tem bala de 0.45. Então guarda. Vamos pegar... Deixa eu ver... Tem algum rifle... Com mais bala aqui. Vamos pegar 0.22 mesmo. Não, vamos com a M1. Está com o silenciador? Vamos com a M1. Que ela usa... Está usando bala de 9mm. Eu não quero fazer barulho. Vai expor muito a nossa... Querida... Nape. Vamos pegar mais uma coisa de cura. Qual que é melhor? Esse está legal. Muito barulho. Pode sair correndo, sim. Vamos lá voltar para a missão dos baladeiros... De Tartan Marte. Outra horda. Meu Deus. Ainda bem que esse glinado é bom. Entrando agora em Prescott. Baladeiros que vivem no mercadinho. Chegar com calma aqui. Topa uma amostra de teste aí, vai. Isso. Vamos embora. Estamos com uma arma aqui. Isso aqui eu podia... Eu já vou fazer o seguinte... Eu já vou trocar logo a crossbow. Porque eu estou com pouca munição... De crossbow, né? Deixa aqui no carro por enquanto. Pronto. Seta. Café também. Aqui também. Pronto. Bora lá. Depois tem que tratar ela... A infecção aí, a febre dela... Para não ficar muito alta. Corrência de baladeiros. Virou zumbi? Oh, que droga. Elimina as ameaças de Tartan Marte... Ou sai da área. Não, vamos eliminar, pô. Eita, cacetada. Vem aqui, vem aqui. Acontece isso, né? Às vezes o vizinho vira um zumbi. Pode ser. Nossa, um três, quatro. Opa. Analisa. Boa. Você tem muita influência para gastar. Tente negociar com outros claves ou usar o comando de rádio. Boa. Vamos lá, deixa eu fazer um negócio aqui. Luta. Especializar. Ataque. Derrubada, aprimorada e com arma contundente. Ataque, pancada, forte e desbloqueado. Ou esgrima. Letalidade, aprimorada e com arma de lâmina. Ataque, golpe de perna e desbloqueado. Galera, eu acho que eu vou botar esgrima. Lâmina. É melhor, né? Eu acho que a lâmina é mais interessante. Nesse jogo. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Basculhar as coisas aqui. Passa a cera, tira a cera. Tem uma horda ali atrás. Tem mais cuidado. Energéticozinho. Eu quero material para base. Então, tu viu? A gente está com muito ponto. Vamos ter que negociar com o enclave ou gastar aqueles pontos de rádio, né? E jarro de álcool. Itens de fabricação. Usado para construir ou aprimorar. Álcool puro igualmente adequado para fazer coquetéis ou usar como desinfetante. Muito bom. O autove, né? Muito bom. O autovezinho. Olha aí, enlatado. Muito bom. Comida. Maravilha. Sempre bom. Pô, a gente ia recrutar mais pessoas, né? Os outros eram inimigos e isso aqui viraram zumbis. Olha como é que o jogo é. Interessante. Ah, e uma outra besta. Besta leve. Que maravilha. Besta moderna. De curto alcance. Que é perfeita para caçador de zooms. Que está viajando com pouca coisa. Boa para tiro furtivo na cabeça. Não faz barulho, não emperra e nunca quebra. Matar um zumbi com a peste e com a besta aumenta a chance de encontrar uma amostra. Pô, que maravilha. Vamos equipar essa seta aqui e vamos ver como é que ela é. Eu não posso carregar tanto. Deixa eu trazer... Botar as coisas no carro e trazer... De volta. Essa aqui é diferente. Parece que aquela que eu estava usando é de mais longo alcance. Essa aqui é de curto, né? Interessante, gente. Ó, tem um zumbi aqui atrás. Bota aí. Uh, que coisa boa. Ela parece que é uma besta mais leve, né? Como fala. Então, mais de curta distância mesmo. Muito interessante. Eu não sei se vocês estão gostando da série, cara. Eu estou adorando descobrir o State of Decay depois de tanto tempo. Jogar ele. Está sendo muito prazeroso. Se vocês estão gostando de assistir aí, também comenta, cara. Agora a gente vai pegar mais o restante das coisas aqui e voltar. Barro de Grill. Vamos lá, vamos lá. Snake Room. Núcleo Pestileno tornou esse local em nós. Destruiu o núcleo. Tá. Vamos terminar de fazer essas coisas aqui. Se você... E se você... Ah! Estamos chegando naquela hora do vídeo, né? Que se você está chegando até aqui... E se você está acompanhando até aqui... Só quem vai escrever essa palavra no chat, no comentário, é quem chegou a essa parte. Então, se você está até aqui, comenta... Horda. Que aí a gente vai saber... Que você está nessa parte aqui. Quem lê, vai saber que tu acompanhou o exato momento... Que a gente está acompanhando. E porque a gente desmou várias hordas hoje, né? O ataque do cerco. Foi um cerco feroz. Nossa base. E também tem até uns biferoz ali. Muito alto, né? Mas vamos lá. Isso aqui... Nível máximo de inteligência. Que coisa boa. O que que acontece? Vamos especializar ela. Disciplina. Vigou o limite de peso leve e durabilidade de arma aumentada. Ou exploração. Alcança, exploração, detectação de inimigo e durabilidade de arma aumentada. Espera aí. Tem que se mudar para o Vale Trumbo. Certo. Interessante, cara. Bom, olha só, galera. Eu acho assim... Disciplina, vigor... Vamos fazer troca com o comerciante ambulante. Comerciante andarilho. Vigor, limite de peso leve e durabilidade de arma aumentada. Ok. Esse aqui. Alcança, exploração, aumentou. Detectação de inimigo e durabilidade de arma aumentada. Cara, eu não sei. Tô na dúvida. Os dois são muito bons. Eu não... Como eu não tenho ainda habilidade de conhecimentos profundos a longo prazo com o CWDK2, eu quero escolher um. Eu gosto de mais vigor. Você permite lutar mais, correr mais, pular mais e assim vai. Aumenta o limite de peso. Legal. Durabilidade das armas aumentado. Muito bom. O outro tem durabilidade de arma igual. Só que alcance da exploração é maior. Ou seja, sobe na torre e vê mais coisas. E detectação de inimigo também. Gente, os dois são muito importantes. Mas eu tô indo pela primeira opção. Disciplina. Que aumenta o vigor. O limite do peso e durabilidade das armas. Vou nesse. Muito bem. Disciplina. Vambora. Vamos que vamos, meus irmãos. Vamos avançando de volta. Aqui já foi tudo. Já tem uma coisa... Esse aqui é um lugar de comida, né? Tá vazio. Agora deixa eu... Pra tomar esse posto aqui, eu tenho que... É, o local tomado do território. É um posto de comida avançado. Deixa eu ver aqui em cima o que tem nesse telhado. Nada. Maneiro a cidadezinha, né? E agora é pra próxima missão. Promover líder. Enclave. Produção de pinga caseira e comerciante abundante. A Nape tá bem cansada. Vamos levar ela pra base, coitada. Ela merece ser líder. Tem que ser guerreira. Inclusive, ela que salvou a conversinha, né? E o Wallace... No começo. No tutorial. O Wallace... O Wallace, né? Falo errado. Willowd. Ele tava infectado, né? E a conversinha tentou ajudar ela. Ele. E ela deu um tiro de sniper. Que arma que ela tem também. E derrubou o... Camarada. Os zumbis. Pra ele poder sobreviver. Ela é uma heroína. Como que vamos? Galera, uma pergunta. O que acontece se o carro cai na água? Tem como pegar ele de volta? Ou ele explode e perde de vez? Tava curioso aqui porque eu tô andando perto do lago, né? Não sei se... Se cair, aconteceu coisa. Ah, vamos pegar alguma coisa aqui nesse campo. Aproveita. Vamos testar essa seta. Maravilha. Ai, caraca. Dá nada. Zoom? Não tem zoom esse. Nossa, que tiro gostoso essa crossbow. Gente. Dá pra recuperar seta ainda. Que maravilha. Tomara que tenha comida ou material. Ah, maravilha. Pra reparar carro. Tava precisando. Uh, que isso? Não, para. Outra besta? Outra besta de... Não, pera aí. Deixa eu verificar aqui qual que a gente tava... É a mesma que a gente tava usando antes. Besta de caça. Exatamente. Tenho duas agora, galera. Duas bestas de caça. Vai ser bom pra colocar pra cada sobrevivente. Interessantíssimo. Bora. Ainda bem que eu parei aqui. Ó, é essa região aqui que eu vou ter que tirar esse duque do peixe lento. Pra essa horda meter o pé. Olha, outra horda andando aqui. Eles vão se juntando. Vou agarçar eles aqui de ré. Putz. Meu Deus, o que que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, o que é isso que aconteceu? Meu Deus. Sai, zumbi. O que que aconteceu com o carro, galera? Nossa, quase que ela morre, cara. Que filha da mãe. O zumbi que explode, ele deixa esse rastro. Desgraçado. Quase que morre a neite. Nossa. Bom, chegamos, galera. Lá, doce lá. Quase que ela morreu. Ela tem que descansar. Minha tia é sobrevivente. Eu tenho uma tia que vivia por aqui. Ah, bermudis. Vamos fazer essa missão dele. Mas antes vamos botar moral pra ela. Vai, passa tudo pra lá. Base. Botou ela pra descansar. Vamos botar o bermudis agora. Pra poder ela descansar. Tem como escolher um líder já? Tem como escolher ela como xerife. Vamos... Deixa ela descansar primeiro. Vamos assumir o controle com o bermudis. Pra poder seguir em frente. Gente, se você tá gostando dessa série. Deixa o teu like. Comenta aqui o que você tá achando. Não se esqueça de se for novo no canal. De se inscrever. E ativa o sino. Eu não tiro aqui. Tô dando um susto. Se inscrever no canal. E lembrando que eu tô em todas as tardes fazendo live na Twitch. E também no canal aqui no YouTube. Lives on Darilho. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem bem. Um forte abraço.